Vamos lá, Diogo Rossi. Quero começar contigo, Diogo Rossi, para falar sobre Diego Costa. Seria ele o grande e talvez único mistério do Grêmio para o Grenal de domingo, Diogo? Não, não. Eu diria que é um dos mistérios do Grêmio para o Grenal e te diria que ele não vai jogar. Não joga? Não vai jogar. Vai ficar no banco no máximo para o Grenal do final de semana. A não ser, obviamente, que ao longo da semana alguma coisa completamente diferente da realidade aconteça. Mas por tudo que está se organizando, pela forma como ele pediu para se preparar. A não ser que a evolução física do Diego Costa seja algo jamais visto em Porto Alegre. E acho que não vai acontecer. Por ora o Grêmio nem tem preparador físico. O preparador físico foi embora. Porque foi para o Corinthians, é importante dizer isso. O Diego Costa estará se preparando para ficar no banco, no máximo, no Grenal. Ou quem sabe estrear na Recopa contra o São Luís em Juiz ou na última rodada do Gauchão, jogando em Porto Alegre com o jogo que é contra o Guarani de Bagé.